Vamos lá, fera, mais uma questão agora envolvendo potência. Se liga, no trecho de circuito visto na figura, a resistência de 3 ohms dissipa 27 watts. Então, quando falarem watts, potência. Nós temos três equações para potência, está certo? Potência é o produto da corrente vezes a tensão. Então, nós temos também que potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado. E também nós temos que potência é a tensão ao quadrado sobre a resistência. Isso aqui a gente já viu em aulas passadas. Aí ele diz, ele pede a DDP entre os pontos AB. Então, olha só, vamos lá. Se liga aí, aqui nesse nó aqui vai estar chegando uma corrente que eu vou chamar de corrente I. Kirchhoff, na chamada lei dos nós, diz que a corrente que entra é igual à corrente que sai. Então, vai vir uma corrente para cá, que eu vou chamar de I1. E vai vir uma corrente para cá, que eu vou chamar de I2. Beleza? Tudo bem? Então, como eu tenho a resistência e tenho a potência, eu tenho como calcular a corrente através da segunda equação. Então, vamos lá. A potência eu tenho, a resistência eu tenho e a corrente eu não sei. Potência é 27, a resistência é 3, a corrente é o quadrado. Esse 3 está multiplicando, passa a dividir. Então, fica 27 dividido por 3 igual a I ao quadrado. 27 dividido por 3 me dá 9. E aí, eu posso dizer que I ao quadrado é igual a 9. Retiro o quadrado do I, coloco dentro de raiz. A raiz quadrada de 9 é 3 amperes. Então, galera, essa corrente que vem para cá, deixa eu ver se eu consigo, não, deixa eu, eu queria apagar, mas não vou não. Essa corrente que vem para cá é de 3 amperes. E aqui, de cara, eu já vou dar um, não uma sede para vocês, mas olha só. Lá em cima, eu tenho uma resistência de 3. Resistência dificulta a passagem de corrente elétrica. Embaixo, eu tenho que o resistor é 6. O que que acontece? Lá em cima tem mais facilidade, né? Então, vamos dizer assim, é metade. E aqui embaixo é 6. De cara, eu já poderia afirmar que 2 aqui é 1,5 amperes. Você pode dizer, por que, bandeira? Por quê? Porque eu dobrando a resistência, a corrente cai pela metade em uma associação em paralelo. Mas como é que está em paralelo? Vamos ver? Aqui é A, aqui é A, lá é B. Então, aqui eu vou colocar C. Observe que lá por cima eu tenho AC. E aqui por baixo eu tenho AC. Então, eles estão em paralelo. Mas, professor, eu não saberia nesse negócio, tá? Se a resistência é o dobro, a corrente cai pela metade. Beleza. Como é que eu faria isso aí? Simples. Vamos lá? Ó, a DDP na parte de cima é a mesma DDP na parte de baixo. Porque estão em par paralelo. Vocês lembram que a resistência é a tensão dividida pela corrente. Então, tensão é resistência vezes corrente. Então, a resistência de cima, corrente de cima é igual à resistência de baixo, corrente de baixo. Quem é a resistência de cima? É 3. Quem é a corrente de cima? É 3. Quem é a resistência de baixo? É 6. Quem é a corrente de baixo? Eu não sei. 3 vezes 3 vai me dar o quê? 9 vezes 6, vezes a corrente de baixo. 6 está multiplicando, vai passar a dividir. Então, vai ficar 9 dividido por 6. Se você dividir 9 por 6, dá 1,5 amperes. Tudo bem? Mas essa não é a pergunta. Certo? Ainda não é a pergunta. O que acontece agora? Observem que ele quer a diferença de potencial AB. Mas observem o seguinte. Se lá em cima sai 3 e embaixo 1,5, quanto foi que chegou aqui? Kishoff dizia que a corrente que entra é a mesma aqui. Está saindo 3 e 1,5. 3 mais 1,5 é 4,5. Tudo bem? O que é que o teu bandeirão vai fazer agora? Eu vou reescrever o circuito. Eu vou calcular a resistência equivalente desses dois caras aqui. Tudo bem? E aí, a gente tem uma regrinha. Quando for dois resistores, apenas dois em paralelo, eu vou ter o produto dividido pela soma. Então, resistência equivalente. O produto vai ser 3 vezes 6, dividido por 3 mais 6. 3 vezes 6, eu sei que é 18. E 3, desculpa, viu, galera? Aqui é um 6. 3 mais 6 vai me dar 9. E 18 dividido por 9 vai me dar 2 ohms. Ou seja, eu tenho o meu circuito assim, que é o ponto A. Eu troco... Eu troquei esses dois resistores em paralelo por um de 2. E aí, continua o outro de 8. E aqui está chegando corrente de quanto? De 4,5 amperes. Observem agora que os meus resistores estão em série. E como é que eu faço para calcular uma resistência em série? Simples, é só somar. Então, 2 mais 8 vai me dar quanto? Por que você diz que está em série, Pedro? A corrente de 4,5 amperes vai passar em 2 e vai passar em 8. Ou seja, é a mesma. Então, vou trocar eles dois por um de 10 ohms. E ainda continua a corrente de 4,5. E agora, vamos lá? DDP é a resistência vezes a corrente. Quanto é a resistência? 10. Quanto é a corrente? É 4,5. E quanto é 10 multiplicado por 4,5? É 45 volts. Resposta letra E de esperança. Que você vai atingir seu objetivo. Não esquece de assistir novamente o vídeo e tentar fazer essa questão sozinha. É muito importante. Show, fera!